Uh, é só de sumir. É espaço. Aparece. Dei o seu contrato do meu celular. Hoje eu vou sozinha, não precisa me buscar. Se é pra ser só sua, eu escolho, eu. Agora é isso? Muito bem. Ah, eu vou também. Ai, meu Deus, mulher, pelo amor de Deus. Faz tempo que eu não sinto mais calor no seu abraço. Agora eu quero ser a proprietária dos meus pais. Eu já tô cansada de promessas. Hoje sou mais eu. Eu tenho a vida inteira pela frente. E sem você eu sei, tudo vai ser bem diferente. Eu não sou mais sua. Hoje escolho eu. Por isso não me chame, não me peça pra voltar. Deixa a minha vida começar. Sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu. Eu vou seguir viagem pela contramão. Meu GPS é meu coração. Sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu. Sou mais eu, sou mais eu. Sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu. Sou mais eu! Sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu. Sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu. Eu sou mais eu. Eu sou mais eu, sou mais eu.